E Vinhema continua no noticiário político do Estado. Desde segunda-feira à noite, quando o vereador Juliano Ferro, do PR, foi à tribuna da Câmara para denunciar falcatrua envolvendo o prefeito Tuta, do PSDB, as conversas com relação à Câmara Municipal e à Prefeitura de Vinhema só estão ampliando. Hoje mesmo, dois passarinhos falaram comigo a respeito disso. E lembraram, inclusive, que há cerca de dois meses, um vereador de Vinhema renunciou ao mandato. Ele estava na segunda gestão, também pertence ao PR, foi eleito majoritariamente pelo distrito de Amandina, que é o Zé Visconde. Então, fica a impressão que alguma coisa de diferente realmente está acontecendo na Câmara de Vinhema. Afinal, aquela imagem do vereador Ferro jogando dinheiro ali da tribuna é muito emblemática e, certamente, as autoridades competentes já estão analisando isso tudo. E o quadro parece estar tão complicado que, segundo esses passarinhos me contaram, o vereador Juliano Ferro ainda tem muita munição para apresentar. Então, vamos ficar atentos porque, certamente, vem coisas por aí. Se você quiser ver ou rever a denúncia que o vereador fez na tribuna, clique neste link aqui e acompanhe tudo que ele falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri